Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago o tutorial de um delineado de gatinho para iniciantes. Você, minha amiga, que é iniciante no mundo da maquiagem, agora sim você vai aprender a fazer um delineado de gatinho, tá bom? Vem comigo que nesse vídeo eu vou dar várias dicas pra te ajudar na hora de fazer esse delineado. Esse é mais um episódio da nossa série de make para iniciantes. Eu vou deixar aqui nos cards, né? Se você caiu aqui de paraquedas, eu tô fazendo uma série de make para iniciantes em que eu tô ensinando detalhadamente cada passo da maquiagem. Então eu já ensinei como fazer aquele skincare pré-make, como fazer a pele, né? Como aplicar a base, o corretivo, qual a diferença entre os pincéis de maquiagem. Então eu vou deixar tudo aqui nos cards pra vocês. Hoje, então, eu decidi trazer o delineado de gatinho porque lá no Instagram eu tô aparecendo muito usando o delineado de gatinho. E vocês estão me perguntando demais como que eu faço, quais as dicas, qual o melhor delineador, enfim. Então, bora lá! Eu vou começar aqui, ó, só colocando uma tiarinha porque eu acabei de finalizar o meu cabelo. Então, como vocês podem ver, ele tá bem encolhidinho, né? Bem murchinho. Mas é porque eu acabei de finalizar. Enquanto a gente vai fazendo o delineado, o cabelo vai secando, né? E é o seguinte, existem várias dicas e truques sobre delineado de gatinho. Tem aqueles truques de você colocar a fita adesiva, de você usar um papel como apoio. Mas eu nunca consegui me identificar com esse tipo de truque, sabe? De colocar fita e tudo mais. Mas tem alguns outros truques que eu vou mostrar aqui pra vocês no decorrer desse vídeo. A primeira dica é você descobrir qual o delineador que você mais gosta. Então, existem vários tipos de delineadores. Tem aquele delineador como se fosse um pincelzinho, né? O delineador em caneta. Tem o delineador em gel. Tem o delineador em lápis. Então, você vai ter que descobrir qual você mais vai ter facilidade, sabe? E isso varia muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, eu acho muito difícil usar o delineador em gel. Por mais que seja, gente, um pincelzinho fininho, por mais que, sabe? Por mais que seja um ótimo delineador em gel, eu não consigo ter tanta habilidade assim. Mas eu vejo que tem meninas que amam, que acham muito mais fácil, muito mais prático. Então, a segunda dica que eu vou dar pra vocês é do meu delineador favorito, né? Que é o delineador em caneta, ó. Esse delineador, que é como se fosse uma caneta mesmo, né? Eu acho muito fácil, porque eu sinto que me ajuda a ter mais precisão no traço, sabe? Esse daqui que eu vou usar no vídeo hoje com vocês é o da NYX. Eu já usei vários em caneta. A maioria, assim, funcionou, sabe? Tem vários que eu gosto. Mas, ultimamente, eu tô usando muito esse da NYX. Eu gosto dele porque ele é a prova d'água. E a caneta dele é realmente muito boa. Super pigmentada. Não seca fácil, sabe? E tem algumas canetas que são muito, tipo, muito durinhas que fica difícil. Esse daqui, ele é mais flexível, sabe? Que, pra mim, eu acho mais fácil. Acho que por isso que eu não dou certo com o delineador em gel. Porque o pincel, eu acho o pincel durinho, assim, aí eu sinto um pouco de dificuldade. E a caneta, eu sinto que ela meio que já te dá o formato de um delineado, sabe? Tem a ponta bem fininha e vai ficando mais gordinho, sabe? Então, eu sinto que me ajuda demais. E esse delineador, ele seca, ó, e não sai, gente. Só que, se não me engano, a NYX fechou no Brasil. Então, eu não sei se vocês encontram pra comprar com facilidade. Não sei se vende pela internet. Mas tem um delineador da marca GOSH também, que eu gosto muito. Já usei o da IS Cosmetics, que é uma marca mais baratinha, que eu gosto bastante também. Enfim, existem vários delineadores em caneta no mercado. É só vocês testarem e descobrirem aí o favorito de vocês. Então, vamos lá. O que eu costumo fazer? Você tem que ter uma noção de direção, né? Que você não pode fazer o delineado nem tão pra cima e nem tão caído. Então, a dica é você olhar a direção do seu olho e a direção da sobrancelha. Claro que tem sobrancelhas que são mais curtas, às vezes estão, né, com um design mais curtinho. Mas eu sempre gosto de olhar, tipo, a direção do olhar mesmo, sabe? A direção aqui, ó, dessa sua linha. E aí, você segue essa linha. Outra coisa também que eu gosto de fazer é fazer um esfumadinho marrom básico. Por mais que a maquiagem seja apenas o delineado, eu gosto de fazer um esfumadinho marrom básico pra dar uma base, assim, sabe? Eu sinto que o olhar fica mais bonito. Eu posso ensinar depois pra vocês como fazer esfumado, dar algumas dicas aí nos próximos episódios. Se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários. E aí, com base nessa linha, você vai fazer o delineado. Por isso que tem gente que gosta de colocar a fita, mas eu acho que não é o mais prático, sabe? A gente começa a ficar dependente da fita e aí, de repente, se você não tiver uma fita ali no momento, você não consegue fazer. Eu acho que demora mais também, sabe? No dia a dia não é tão prático. Então, como que eu começo? Eu vou, né, eu viro, assim, o delineado, né? Deixo ele aqui, assim, e não faço assim, ó, gente. Assim é muito difícil. Não tenta fazer assim. Eu faço ele dessa forma, ó. Eu posiciono ele dessa forma. E também, outra coisa, gente, não estiquem o olho. Se você esticar o olho e fazer o traço, a hora que você soltar, o delineado vai ficar completamente diferente. Então, eu coloco essa mão aqui meio que só pra dar uma firmeza, mas eu não estico, tá? Aí eu venho aqui e começo a fazer o traço. Eu nunca começo também, ó, aqui do início do olho e vou desenhando. Eu gosto sempre de começar pela pontinha. E aí, a partir dessa pontinha, eu vou construindo o delineado. Eu não vou fazer aqueles delineados muito grandes, tipo, muito, sabe? Porque a gente quer praticidade, né? Essa série é pra iniciantes, então eu vou começar por um delineado mais básico, mais delicado e até mais clássico, né? Mais atemporal. Porque se eu fizesse um delineado muito grandão, às vezes até mais grosso, algumas de vocês não iriam se identificar. Então, esse delineado que eu vou fazer aqui hoje é o que eu costumo fazer e ele é mais clássico, assim, sabe? Pronto, fiz essa pontinha e aí, a partir dela, eu vou puxando o restante do delineado, fazendo o restante do traço no meu olho. Aí eu vou puxando o restante do traço até o meio do olho. Eu não costumo vir com o delineador até aqui no cantinho. Eu gosto de ir até no meio, eu acho que fica mais delicado. Mas como eu falei, esse é o meu estilo, tá? Se você quiser, você pode continuar o traço. Gente, a ideia não era vir até tão aqui, ó. Era vir até aqui. Mas acabou que não deu certo. Delineado de gatinha é um pouco no improviso também, tá? Mas ainda assim ficou mais sutil, tá vendo? O traço aqui no início ficou mais fininho. Aí, o que que aconteceu? No vídeo não dá pra ver. Mas aqui na pontinha, eu dei uma leve deslizada. Aqui no final, a pontinha tá um pouco torta. Então, o que que eu vou fazer? Gente, é uma leve ajeitada, tá? Nessa hora, você tem que ter muita tranquilidade pra você não começar a virar um pano. Aí eu vou só dar mais uma ajeitadinha aqui na pontinha. Puxar um pouquinho mais. Pra finalizar, eu gosto de dar uma fechada assim no olho pra ver como que tá também o efeito do delineado. E aí eu vi que a ponta parece que tá meio, tipo, meio fora, sabe? A hora que eu fecho, faz tipo uma ponta mais gordinha, tipo, mais levantadinha aqui. E aqui muito fino. Aí eu vou vir assim, ó, e vou ajeitando isso. Aqui eu vim até com a mão mais leve, só dando uma leve pinceladinha no final pra deixar a ponta mais fininha. Pra limpar aqui um pouquinho do que eu borrei, eu vou usar um pouquinho de corretivo. Peguei um pincelzinho achatado, mais fininho, o corretivo. Quem já assistiu o vídeo sobre pincéis já sabe. E aí eu vou aplicar o corretivo aqui, tipo, pra limpar, sabe? Pra realmente apagar a parte que eu dei uma borradinha. Então, gente, ó, minha amiga, se você errou no delineado de gatinho, não se desespera. Você pode vir com o corretivo e com esse pincelzinho pra limpar e pra corrigir, sabe? Então é bem tranquilo. Aqui foi um erro muito pequenininho, no vídeo não dá nem pra perceber. Mas se eu tivesse feito o delineado muito grosso, borrado, enfim, eu poderia usar o corretivo tranquilamente. Eu faço isso direto, gente. Não é todo dia que o delineado sai bonitinho não, viu? Daí eu vou dando uma batidinha assim com o dedo pra espalhar esse corretivo. E pronto, ó. Temos... Ai, aqui, ó, ele tá até um pouco borrado em cima. Mas no dia a dia eu não ligo, tá? Às vezes se ele ficar um pouquinho borrado, vai assim mesmo. E pronto, temos um delineado. Agora eu vou fazer do outro lado. E eu vou tentar fazer de um jeito que eu vejo que algumas meninas fazem e que funciona também. Porque aqui eu fui indo aos poucos, né? Quando eu fui fazer o primeiro traço, vocês viram que eu fui, tipo, fazendo ele assim aos poucos. Mas eu vejo que tem algumas meninas que gostam de, tipo, fazer... Tchuf! Um traço de uma vez e depois tchuf! Outro de uma vez com a mão bem firme. E essa também é uma dica. Pode ser que você tenha mais facilidade de fazer o traço, tipo, de uma vez e com a mão mais firme. Sem ser com a mão mais leve. E aí você vai ter que experimentar e ver qual jeito que você sente mais facilidade, sabe? Por isso que eu falei, ó, que a própria caneta, ela já tem, tipo, o formato de um delineado, sabe? Então é como se você fosse usar a caneta como um carimbo mesmo, sabe? Tô vendo? Já fui de uma vez. Só que aí quando você usa, tipo, como um carimbo, assim, mais de uma vez, quando eu fiz... Geralmente ele tende a ficar com a ponta um pouco mais grossa. Aí a gente vem pegando mais a pontinha aí. Por isso que a mão não vai ficar tão assim e mais assim, ó. Uh, olha que... Funcionou, mas eu achei que um tá diferente do outro. Calma que eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz pra deixar os dois delineados mais parecidos. Terminar aqui bem de leve. Tô vendo? Eu gostei dos dois. Mas eu achei que esse aqui, ele ficou, tipo, mais grossinho e mais pra cima. Esse daqui ele tá mais delicado, mais fininho, mais assim, entendeu? Então aí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o cor... Ai, caiu. Vou pegar aqui o corretivo no pincel e vou corrigindo aqui, ó. Ó, então eu apliquei aqui o corretivo, aí eu vou dando umas batidinhas. E aí o que que eu faço? Pego o pincelzinho que eu usei pra fazer o esfumado marrom e passo aqui um pouquinho por cima. Só pra tirar o branco do corretivo, sabe? Aí venho de novo com o delineador pra dar mais uma corzinha. Deixar mais pretinho, sabe? Mais pigmentado. E pronto, ó. Fiz os dois delineados. E aí o que que acontece? Sinceramente, eles não estão iguais. E é muito raro eu conseguir fazer eles completamente iguais. Só que aí, o que que acontece? Depois que a gente faz tudo, né? Que vendo de longe, nem dá pra perceber que eles tão tão diferentes assim, sabe? Eu sinto que esse tá um pouquinho mais pra cima do que esse. Mas, tipo, beleza, sabe? Eu sinto também que esse tá mais... Um pouquinho mais grossinho aqui no início do que esse. Daí eu posso até, ó, vir aqui e aplicar um pouco mais. Ou não, sabe? Ou você deixa do jeito que tá pra não ir piorando. Porque, sinceramente, a hora que você aplica máscara de cílios, que você termina toda a maquiagem, não faz tanta diferença assim, sabe? Porque a gente fez um delineado mais delicado, um delineado menorzinho. Se fosse aqueles delineados mais grossinhos e tudo mais, daria mais diferença, sabe? E outra, eu nem acho que esse é o delineado mais delicado do mundo, sabe? Tem uns que eu faço que são mais fininhos ainda. Que às vezes eu tento realmente vir aqui só até o meio do olho, faço a ponta menorzinha, sabe? Tipo aquele delineado bem dia-a-dia, só pra dar um tchan no olhar. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou aplicar a máscara de cílios e já volto pra gente ver o resultado desses delineados e pra eu dar a melhor dica pra vocês, tá bom? Eu decidi deixar a melhor dica pro final. Voltei, ó. Apliquei uma máscara de cílios e o olhar já é outro, né? Ninguém nem percebe que o delineado tá um pouquinho mais diferente do outro. Então é isso que as meninas iniciantes também têm que desencanar um pouco, sabe? Às vezes você acha que, nossa, não tá bom, tá muito... Não, mas a hora que você termina a maquiagem, que você faz tudo, fica legal, sabe? Então desencanem um pouco disso. E a principal dica, né, que eu falei que ia dar é o seguinte. Pratiquem. Delineado de gatinho, sinceramente, não tem muito segredo. Como eu falei, existem várias dicas e truques. Cola um negócio aqui, faz de um jeito, faz de outro. E às vezes realmente funcionam e facilitam. Mas se você não praticar, você não vai conseguir. Então realmente a maior dica, o maior truque, digamos assim, pra você conseguir fazer delineado de gatinho é treinar. Então tentem fazer todos os dias. Vão usando essas diquinhas que eu dei no decorrer do vídeo. Que aí sim vocês vão conseguir fazer e ter prática. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E me contem aqui nos comentários quais os próximos episódios que vocês querem ver nessa série de make pra iniciantes. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!